Pois é, isso é um direito legítimo dos partidos políticos, cada um tem o direito de dialogar, de buscar parcerias, de estabelecer metas para alcançar alianças, isso faz parte do processo. Nós estamos chegando, repito, no início do próximo semestre, onde as coisas vão se definir, então eu acho que é natural todo mundo conversar, dialogar, buscar os entendimentos. Eu estou priorizando, repito, a gestão, a minha obrigação, eu sou prefeito de João Pessoa, eu tenho muita coisa para entregar na cidade, até 30 de junho vocês vão ver que vai ser um conjunto de obras, uma correria imensa para entregar tanta obra na cidade de João Pessoa, mas eu respeito o diálogo que os partidos fazem naturalmente, eu estou focado na gestão, estamos buscando esse entendimento através do Diretório Municipal do PSD e estabelecendo esse diálogo com os partidos, porque eu nunca fechei porta, eu nunca tive uma postura de isolamento, a minha política sempre foi de união, de construção, de parcerias para ajudar a governar a cidade de João Pessoa, nós estamos falando de uma cidade de 800 mil habitantes, nós estamos governando João Pessoa no momento de maior crise econômica do país nos últimos 30, 50 anos, então nós estamos dando conta do recado, nós estamos pagando em dia, nós estamos pagando os fornecedores em dia, nós estamos entregando obras semanalmente, vamos entregar agora a Lagoa, então é importante que a gente tenha parceiros, porque ninguém faz nada sozinho. Legenda Adriana Zanotto